Pessoal, nós estamos aqui com o Cleito, meu amigo Cleito, que ele está com essa história aqui de São Miguel das Missões, a história dos indígenas no tempo dos jesuítas, onde habitavam os índios e os jesuítas na época que deu a guerra, que foram mortos muitos índios. E nós vamos ir até as ruínas e aí nós vamos cantando a história e falando mais sobre essa época aí que deu a guerra, que mataram os índios, que tinha o índio sepec, que era o cacique da tribo, que foi morto o índio maior guerreiro do mundo, do Brasil na época, do mundo, não sei, né? Mas é isso aí, né Cleito? Contem um pouco, fala um pouco. Na verdade eu não sou um profundo conhecedor da história, mas como eu desenvolvi uma história em quadrinhos a respeito do nosso dito herói missioneiro aí, o sepeatirajú, que ele é dito como herói missioneiro, ele está registrado no Pantel da Pátria, né? É um herói da época. Então ele é consagrado um herói de fato mesmo, né? Então eu conheço um pouco da trajetória dele, né? Já que eu tive que fazer essa história em quadrinhos, então difícil inteirar na história, mas sempre eu tive um aval do historiador, que é o professor Mário Simon. Ele provavelmente vai ver esse vídeo e ele é o que fez a supervisão geral. E muito bom desenhista. Eu vou fazer depois uma gravação no vídeo com ele aqui, mostrando os desenhos dele, a revista dele, para o mundo conhecer um artista aqui na nossa presença, gente. E nós vamos lá, vamos até essa linha e vamos filmar. Vamos lá. E aí, galera, que bonito lugar. E aí, pessoal, vamos continuar aqui o vídeo, então, para nos mostrar e contar um pouco da história aqui. que o Cleito vai contando para nós, nós vamos dar uma caminhada aqui nas ruínas, beleza? Vamos lá, então, pessoal. Na verdade, isso aqui era uma organização fantástica, né? Sim. Eles tinham de tudo aqui. Aqui na frente, quanto aqui da frente? Sim. Era fechado? É, tinha essa parte aqui, claro, né? Tinha a parte da frente, porque ela se assemelha muito com a... Era fechada em cima lá. Ela se assemelha muito com a catedral lá de Santo Anjo. Entrada lá de Santo Anjo. A catedral de Santo Anjo praticamente é uma réplica, né? Claro, tem algumas diferenças nas torres, mas a parte da frente era fechada. Era fechada. Era fechada. Tinha... Tinha uma parte aqui no meio que eles concentravam para fazer os cultos, para as fechadas, as missas, como se diz na época. As celebrações, né? Era... O altar era lá no fundo, olha, pode ver como... Lógico, que é muito tempo atrás, isso 300 e poucos anos atrás, né? Muita coisa se modificou. Tá um pouco deteriorado, né? Porque tinha umas pedras desse tamanho, assim, ó. Tinha umas pedras de um metro por um metro lá em cima. Quer dizer, como é que eles erguiam na época essas pedras lá, homem? Exato. Não sei se tem alguma aí, mas... O curioso... Olha uma viga lá, olha aquela viga lá em cima. Tá vendo? É interessante, aquela viga ainda resiste ao tempo, né? Então, dessas vigas tinham diversas aqui, que atravessavam. Olha as pedras lá, como era grande. Aí tinha maior que aquela do meio lá da potinha lá em cima, ó. É maior que aquelas em cima aqui da construção. Aí foi deteriorando com o tempo. Eles colocaram essas pedrinhas pequenas pra ir restaurando o patrimônio. Não deixar... Sim. Deixar sem deteriorar, né? É, se não tivesse feito isso, já estava tudo no chão. É. Só que era incrível. Colocaram vigas de aço ali, né? Incrível como eles erguiam pedras assim, ó. Esse tamanho aqui, mostra esse. Esse tamanho que as pedras maiores ainda, alguma lá em cima eles erguiam. Naquela época, né? Tá incrível. Impressionante. Um tamanho bem engenhoso, né? Pra época, né? Vamos mostrando aqui as ruínas nesse vídeo. E depois nós fazemos um contando a história dos jesuítas, dos índios, da época, da guerra, essas coisas assim. Que a gente fala um pouco da... A gente fala um pouco aqui das ruínas aqui. O povo se reunia aqui na época nesse meio. Pra fazer oração. Não sei se era missa, como é que era. Ah... Aqui tinha uns... Tinha uns corredores, tipo uns túmios no meio aqui, ó. Que não tem mais, eu acho, hoje, né? Eu nasci aqui, mas faz muitos anos que eu não venho. Tinha umas galerias que eles passavam por dentro, passavam lá por cima, ó. Tem as entradas aqui, ó. Olha o tamanho das pedras. Tem as entradas e tem as escadinhas. Não sei se tu vai conseguir mostrar as escadinhas ali, ó. Eles caminhavam por dentro assim e caminhavam lá em cima, porque isso aqui era maior, né? Eu não sei se vai dar pra vocês verem ali, ó. Isso aqui era maior. Foi assim... Aqui uma escada, ali outra. Foi assim restaurado em cima, mas assim, tipo, pra poder manter o patrimônio. Porque tinha escada, tinha uns corredores aqui, que o pessoal passava por cima. O acesso é proibido, né? Justamente. Tinha um outro que ia até em cima da... Ia. Eles caminhavam lá em cima. Que tinha tipo uma... Como é que eu ia dizer? Uma cabine, um negócio em cima lá. Bem alto. Que eles enxergavam daqui, lá em Santo Antônio. Que os índios tinham a comunicação deles através de fogo, de... É uma visão privilegiada, né? Aí eles tinham estúneos por baixo da terra. Que tem até hoje estúneos aí por baixo da terra. Que sai lá em... Em Santo Antônio. E você sabe quem foi o... O engenheiro... Que construiu, idealizou... Arquitetou esse... Essa... Essa igreja, no caso, né? É um espanhol, João Batista Primole. Ele foi um... Um... Um sacerdote jesuíta também, né? Só que ele tinha... Essa formação... É... Como engenheiro. Então, João Batista Primole foi o idealizador, né? Dessa... Obra arquitetônica, podemos dizer, né? De... Que se preserva até hoje. Um... Um das tantas poucas reduções... Essa é a que tem a melhor preservação, né? Melhor preservação, mas tem aqui em... Acho que em Santo Antônio, São Moreno, São Moreno, tem umas ruínas ainda... Sim, do lado da Argentina, lá... Já que já... Já tem... No Brasil, sim, mas essa é a... Mas não privilegiada, não que nem essa, assim, conservada, né? Mas tem... Que eles subiam lá em cima e se comunicavam um com o outro com uma tocha de fogo... E o pessoal vinha através dos túmulos até aqui, de outras cidades. Escavavam os túmulos por baixo do chão. Os túmulos não tem até hoje. É... Nós não vamos ter acesso pra mostrar isso, que eles proibiram, fecharam tudo, não deixam você ver, não deixam nada. Mas tem... Até as escadas fecharam. Tem uns túmulos aí que tem as entradas até hoje aí. É, se nós analisar isso, tem muito mistério envolvido, né? Por trás disso tudo, então... A essas pessoas mais antigas é que relatam esses fatos interessantes aí de túneis e tudo mais, né? O que nos deixa, assim, curiosos, né? Pra gente ter uma certeza de como tudo funcionava. Bem interessante, né? Desperta a nossa curiosidade, né? Os túneis existem. Existem até hoje. Sim, eles foram fechados. Não tem como passar. Por exemplo, várias pessoas já tentaram entrar no túnel pra especular alguma coisa. E não voltaram pra contar a história. Porque... Ou é cobra, ou é armadilha. Porque eu acredito que... Como os índices se preveniam muito, eles faziam muita armadilha nos túneis que eles sabiam, né? Por onde passar, pra não... Adiventei algumas armadilhas que a pessoa... Quem entrou lá não saiu vivo pra contar como é que é lá dentro. Todos que entraram até hoje morreram, né? Não conseguiram passar. Eles resolveram fechar os túneis pras pessoas não... Não correr o risco também de morrer, né? Porque curiosidade tem. Até eu que não tenho a ver, mas... Vamos matando mais aqui. E Serpente Araju, pra falar um pouquinho... Serpente Araju assumiu a corrigedoria, né? Em 1750 ele era corrigedor geral. É tipo uma espécie de um prefeito aqui da... Da redução da época, né? Então ele assumiu 1750. Bem justamente no mesmo ano em que foi assinado o Tratado de Madri. Entre a Espanha, né? E os portugueses. O Tratado de Madri era o quê? Era a troca dessa região que abrangia os sete fóruns das missões... Pela troca da colônia do Sacramento. Dando continuidade, então o Cepera era o corrigedor geral aqui... Da redução, né? É uma espécie de prefeito. Era o que comandava. Ele foi eleito em 1750. E justamente, como eu estava falando... No período em que foi assinado o Tratado de Madri, né? Que era um acordo entre as coroas da Espanha e as coroas de Portugal. Que faziam uma troca, né? Então Portugal ficaria com essa região dos sete povos das missões aqui. Que abrangia todo esse território que hoje é o Rio Grande do Sul. E em troca da colônia do Sacramento lá. Que era um ponto importante para eles, para o comércio. Enfim... E estava gerando muitos problemas. Então fizeram essa troca. E aí em função desse tratado é que... O Cepera Tiraju e os demais assessores deles aqui foram que ficaram sabendo disso dois anos depois. Dois anos... Então como eu estava falando em função desse tratado de Madri, eles resolveram se impor, né? Contra essa condição, porque eles teriam que se retirar das terras aqui, os sete povos no caso, né? E irem lá para o outro lado do Uruguai, né? Isso aqui deve deixar à disposição dos portugueses, né? Então em função disso que gerou a Guerra Guaranítica, né? Que foi uma guerra que se intensificou mais nos períodos ali do ano de 1753 a 56... Bem no início de 56 depois tem o relato da morte do Cepera, né? Mas antes disso, eu quero dizer que o Cepera Tiraju, além de corrigedor geral, que eu já falei que é uma espécie de prefeito, ele era alferes real. Era um outro cargo que ele tinha, que o que que era um alferes real? Ele era um comandante de uma milícia, de uma organização militar, né? Que tinha, que era por ordem até da Corte da Espanha, para que eles pudessem ter uma defesa do próprio patrimônio deles aqui, né? Isso era normal, mas em função dessa troca, eles se impuseram contra os sistemas, não queriam sair daqui, imagina, né? Sim. Construindo tudo e tal e ter que sair e deixar tudo aí, pô, ficou complicado, né? E aí que gerou a Guerra Guaranítica, ela teve anos de peleia, né? E foi culminar com a morte do Cepera Tiraju em 1756 de fevereiro. Dia 7 de fevereiro de 1756, Cepera Tiraju foi morto numa emboscada, porque o Cepera Tiraju estava agindo da seguinte maneira, ele usava táticas de guerrilha. Então, como ele não tinha um contingente muito grande com relação ao poder das armas dos espanhóis, né? Os portugueses, eles praticavam a tática de guerrilha, aquele ataque de surpresa e se retiravam. Essa é a tática de guerrilha que eles adotavam. E, mas numa dessas, eles tiveram êxito em vários ataques, uns três, quatro ataques, eles foram vitoriosos, né? Conseguiram fazer um estrago, né? Junto aos espanhóis, principalmente, né? Os portugueses também, mas os portugueses, porque os espanhóis eram a favor deles na outra vez. Eles eram regidos pela Corte da Espanha, mas só que a Corte da Espanha também deixou eles assim, pô, eles se sentirem traídos, por eles deixarem ele nessa condição de ter que sair daqui. Então, numa daquelas, eles foram emboscados e o Corte da Espanha acabou sendo morto, né? Daí, na morte dele, existem umas duas, três versões, que ele tomou um tiro, foi uma saraivada de tiro que vieram pra cima de um grupo de nichos, onde o Cepel tava no meio, e ele foi, uma das versões diz que ele caiu morto no primeiro tiro, né? Ali, junto àqueles tiros que ele levou, ele caiu morto. Outra versão que é a mais considerável, inclusive, é uma versão que eu coloco na minha história em quadrinhos, é que ele não levou um tiro em primeira mão. Foi derrubado outros índios do lado, mas que ele foi pra luta, né? Daí eles entraram numa luta corpo a corpo ali, ele foi lanceado por um português pelas costas, e ficou ferido, caiu no chão, caiu do cavalo, e aí o governador de Buenos Aires, do Montevidéu, o Viana, o governador de Montevidéu deu um tiro no peito dele, assim, onde ele tava no chão, que ele foi querer armar o arco e flecha pra ar, e ele deu um tiro e acabou amatando o Cepel Chiraju nesse momento, né? E dali três dias, bom, ali terminou, né, o Cepel Chiraju, a trajetória dele terminou nesse dia. E três dias depois, no dia dez, mais precisamente, aí eles montaram, quem assumiu foi o outro índio chamado Nicolau Nengiru, que até assumiu o comando, e daí eles foram e se confrontaram com as tropas portuguesas junto aos espanhóis, unidas, eles vieram com toda força, né, daí foram dizimados, cara, foi um massacre, foi em uma hora e quinze minutos, foram exterminados, eu já digo, não sei a palavra certa, mas dizimados, vamos dizer assim, mil e quinhentos índios, em uma hora e quinze minutos, uma coisa impressionante, sabe? Daí terminou, né, cara, o poder bélico dos portugueses unidos com os espanhóis, nem se compara, né, com os guaranis, com arco e flecha e algumas lanças, e alguns mosquetones velhos que eles tinham ali, mas era pouca coisa, né? Então, a história do Cepel era mais ou menos isso aí, por aí, né? Certo? Nós vamos encerrar esse vídeo aqui, a gente vai fazer um outro mostrando das ruínas aqui, contando algumas coisas a mais aqui que a gente sabe sobre a história, né, que a história é bem antiga, e aí a gente começa outro vídeo, vocês seguem nós lá no outro vídeo e vão estar ficando mais a par da história aqui de São Miguel das Missões do Rio Grande do Sul, é isso aí. Show de bola! Show de bola! Show de bola!